E aí turma, tudo bem? Quanto tempo. Vim aqui pra contar uma história que eu espero que seja interessante pra quem tá vendo esse vídeo. Eu tava assistindo um vídeo do João Belica, vocês devem conhecer quem gosta de moto, devem ver. O cara é um comediante fantástico. Gostaria muito que ele visse esse vídeo, mas devido muito que isso vai acontecer. Ele tava contando uma história sobre um mendigo que tava dormindo na praça onde ele foi filmar e me lembrou de uma passagem que ocorreu comigo também com o mendigo. A gente chegou numa praça pra fazer uma gravação. E tinha um mendigo deitado no meio da praça. No caso lá da história que ele contou, foi algo até triste. Eu não vou contar nada, eu vou deixar o link aqui, vocês dão uma olhada lá no vídeo dele. Mas eu queria aproveitar pra contar essa história também, que eu acho que é legal. Principalmente pra gente refletir nessas viradas de Ana, a gente tá cheio de métodos, querendo ser uma pessoa melhor e coisa e tal. Há uns seis anos aproximadamente, eu vim reclamando muito que eu não conseguia juntar dinheiro. E sempre que eu juntar dinheiro, apareceu alguma coisa pra eu gastar e coisa e tal. E tava sempre ali zerado ou no cheque especial, né? Coisa que deve ser comum pra maior parte das pessoas, né? Que pelo menos consegue ter cheque especial, porque a maior parte da população, infelizmente, não tem um salário digno. E aí eu lembro que lá no meu trabalho, saiu uma gratificação, e eu não esqueço do valor, era oitocentos reais. E eu falei, beleza, né? Vou conseguir juntar dinheiro, começar com esses oitocentos e, quem sabe, eu consiga fazer um pezinho de meia e ter uma reserva e coisa e tal. E olha só, na semana que eu ganhei, o meu carro meio defeito. E quando eu fui pagar o conserto do carro, ele custou setecentos e oitenta reais. E sobraram vinte pratas. Então, turma, eu tava na praça, esperando o horário de um compromisso, e tava ali reclamando com Deus, que aliás eu tenho o costume de conversar com ele assim, né? Como se a gente fosse altamente íntimo. Seria meu pai, né? Eu tenho que ter liberdade de falar com ele como se eu estivesse falando com meu pai. Então eu falo, poxa Deus, não consigo juntar dinheiro. Sempre que eu vou juntar dinheiro acontece alguma coisa. Agora eu tava crente que eu ia conseguir juntar esse dinheiro, o carro engliçou, eu tive que pagar e coisa e tal. E sobraram vinte reais. Eu juro pra vocês, quando eu terminei esse diálogo com Deus, aparece um mendigo andando pela praça, ele abre a lixeira, mete a mão, tira uma sacola de lá com o resto de comida. O cara nem cheirou a comida pra ver se tava estragado ou não e começou a comer tudo. E aí na hora eu saquei qual era a mensagem de Deus, né? E eu meti a mão no bolso pra Deus vinte reais. Eu lembro que quando eu dei pra Deus, eu falei assim, Deus, eu tenho certeza, ele vai beber isso de cachaça, mas eu vou dar. Porque o cara tá, parece que tá meio bebinho também, coitado. Só que a gente sabe que é uma das coisas que faz com que eles esqueçam que estão passando fome, né? E bebida, sempre aparece alguém pra dar. E eu peguei os vinte reais e dei pro cara, eu falei, meu amigo, toma aqui pra você comprar uma comida. Eu entendi bem o recado de Deus, sabe? Pra mim era, agradeça a mim por você estar empregado, agradeça a mim por você ter dinheiro pra consertar seu carro. Agradeça, não reclame, né? Eu tenho um emprego, eu tinha o dinheiro pra consertar o defeito do carro, tive meu carro bom pra ir lá no lugar e eu tava reclamando que não me sobrava dinheiro. Quantas pessoas não tem nada disso, né? Então, que fica esse recado, tá? De passagem de ano. Eu sei que não é tão legal quanto as besteiras que eu falava de moto, que sei que era legal, né? Mas, é só pra vocês me esquecerem de mim, saber que eu tô aqui ainda e que nós estamos juntos. E agradeço a muitos amigos que vivem me mandando mensagem, tá? Não vou falar o nome de todo mundo que eu sei que eu vou esquecer. De alguém, mas quem me mandou mensagem, quem eventualmente tá em casa. contato comigo, seja pelo WhatsApp, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, sabem quanto eu sou grato por isso. E, quem sabe agora em 2020 eu consiga fazer mais vídeos e a gente se encontra mais vezes. Beleza? Turma, valeu, braço, tchau.